Então cara, fala aí, me vem no canal, notícia meio que bombástica aí no título, porque eu venho comentando aqui com vocês tanto de virar full time, trabalhar só com jogos e isso meio que aconteceu, não da maneira que vocês provavelmente estão pensando, eu ainda não, minha renda não é totalmente de jogos, mas eu consegui me organizar e conversei com a minha parceira, que a gente mora junto aqui, minha namorada, e a gente conseguiu se organizar aqui pra que esse ano, cara, eu ficasse full time game dev. No passado eu juntei um dinheiro, e na verdade eu tô desde janeiro como full time, só que aconteceu tanta coisa, e tanta coisa inesperada, no início do ano que eu até meio que ainda tinha algumas pendências pra resolver, pra até ficar realmente full time, só que já foram resolvidas e eu vim gravar esse vídeo aqui como forma de um devlog mesmo, vou até mostrar um projeto que eu estou fazendo novo, então fica ligado, esse vídeo aí de fundo do Castlevania não é aleatório, porque tem a ver com um projeto novo, então é isso, cara, Eu me organizei e esse ano eu vou dar uma chance pesada, focada, extrema, a evoluir na carreira como desenvolvedor, fazendo esse sacrifício de ter menos dinheiro, porque eu vou parar com o frila, mas poder criar realmente um negócio de fato que vai gerar renda pro ano que vem. Então, ano passado eu aprendi com muita dor, mas aprendi bastante como não errar muito, e agora esse ano eu já tô indo na direção, creio eu, a gente nunca tem certeza absolutamente 100% de nada, então, creio eu que esse ano eu vou errar menos, e com isso vou fazer mais, digamos assim. Pra 2022 já ter uma renda ali pra dar um suporte, e talvez no 2022 eu volto a pegar frila, mas não está totalmente certo isso, vai depender muito de como será esse ano, mas eu tenho plena consciência, cara, que é difícil, demora, mas, cara, quase não tenho convicção certeira Que é alguma coisa muito boa tá pra vir esse ano, e eu vou contar pra vocês como que eu vou atingir isso, qual a estratégia, porque, cara, aqui o que importa é compartilhar as coisas, e se vai dar certo ou não, a gente vai vendo nos próximos vídeos, a gente vai acompanhando essa jornada doida aí, conforme vocês tenham acompanhado, beleza? Então vamos lá. Então, cara, esse ano, tô aqui, de manhã até de madrugada, às vezes de dia até o tempo inteiro aqui fazendo jogos, cara, focado, 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 e pra isso eu tenho uma novidade muito boa, muito boa, que agora tá certa, eu consegui firmar uma parceria com um amigão meu, cara, que conheço desde o tempo da escola, olha só que loucura, conheci ele quando eu tava na escola, vocês têm muito tempo, eu sou meio tiozão já, E a gente começou a fazer jogo, naquela época lá, quando acabou um pouquinho, um ano depois de terminar a escola, a gente começou a fazer jogo junto, isso tem mais de 10 anos, cara, tem muito tempo, tem muito tempo, e agora a gente voltou com essa parceria, só que muito mais maduros, muito mais evoluídos, muito mais profissionais em termos de, na nossa técnica, né, e a gente criou já o nosso primeiro jogo, Eu não posso divulgar ainda, porque a Steam não liberou nossas páginas pra divulgar o jogo ainda, que a gente tá esperando, só a liberação da Steam, mas a gente já fez um jogo, ou seja, eu tô desde janeiro, trabalhando com ele, começamos nossa parceria em janeiro, Foi tudo feito assim, muito na surdida, porque a gente queria focar mesmo na produção, trabalhar em equipe totalmente diferente do que trabalhar solo, e foi muito louco, essa parceria como um todo assim, né, em termos de, cara, é, vamos fazer isso dar certo, vamos fazer isso direito, então a gente tá muito bem estruturado, Depois eu posso até compartilhar como a gente tá, o que a gente tá fazendo, conversar com ele ainda, é, mas não posso divulgar ainda o projeto, porém, eu já divulguei algumas coisinhas aqui no vídeo do Unity, já botei alguma, algum sprint ali que eu tava modelando o cenário, já era pra botar o jogo, vou até deixar aqui o card, se vocês puderem ver aí, e pra isso, cara, eu tive que aprender Unity, tive que dar um passo na minha carreira, como desenvolvedor solo, E aprender Unity praticamente do zero, tipo assim, eu não sabia nada, e naquele tempo que a gente decidiu fazer o jogo, acho que chegou a quase dois meses, 45 dias, se não me engano foi o prazo que a gente deu, em 45 dias, sem saber Unity, eu meio que dei um jeito de fazer um jogo ali, então eu usei muitos assets, eu modifiquei muitos assets, eu modelei no Blender, eu aprendi post process, eu aprendi iluminação, velho, foi um intensivão de Unity, nesses 45 dias pra fazer esse primeiro jogo, E foi muito, muito maneiro, cara, senti muito orgulho de ter feito do produto final, porque realmente a gente deu o nosso máximo, e a gente tá fazendo os jogos, cara, é que com uma pegada de montar um portfólio, entendeu, a gente não vai fazer vários jogos diferentes, a gente vai criar um estúdio focado em um estilo de jogo, então esse foi só o primeiro passo, primeiro jogo, então a gente tá com o planejamento para vários outros, com progressões em termos de mecânicas e complexidade, mas vai evoluindo aos pouquinhos, Mas pra deixar isso bem claro, o meu foco esse ano é fazer jogos na Unity em parceria, porém, como eu sou uma pessoa que gosta de assumir riscos, e também tô muito tempo vago agora num dia, eu resolvi voltar pra uma velha paixão minha, uma velha paixão, aquela que não dá pra esquecer, vai ser pro resto da minha vida, e eu acho que eu vou sempre estar ali com ela, E a construção de trecho, cara, eu amo tanta sanguínea, não tem como, eu tô trabalhando na Unity, mas a minha parte na Unity é só artística, então eu consegui concentrar tanto a metodologia de trabalho na Unity, Que eu praticamente, praticamente, tá, eu praticamente sei fazer o que precisa, e o que não sei ainda, eu já tenho facilidade em aprender, porque eu já entendi como a Unity funciona, Então agora, os próximos passos que forem difíceis ou não souber de algo, simplesmente vou parar, sentar e vou fazer uma pesquisa, vou estudar, vou praticar e acabou, e consegui, Porque agora, realmente, já tenho confiança na Unity, como, pra fazer a minha parte, que é a parte artística, modelagem 3D, mexer com luz, mexer com partícula, então, depois é só evoluir no caso, né? E depois desse conforto que eu tive na Unity, produzindo o primeiro jogo lá com o meu amigão, eu falei, cara, ainda tô com o tempo vago num dia, ou eu posso ficar jogando e assistindo sério o dia inteiro, ou eu posso empreender mais um pouco. Então, a balança aqui do cara que incendiou, esse ano, praticamente, pesou mais pro lado de empreender de novo, sendo sincero com vocês, né? Então, eu resolvi criar um estúdio secundário, pra fazer jogos, meio com a pegada que vocês estão vendo aí no vídeo, estilo castivana, meio dark, não em 3D, em 2D, na Construct 3, que é a minha paixão, da minha vida, que eu nunca vou abandonar, prometo nunca mais falar mal de você, mesmo que você tenha umas tretas aí, mas tudo bem, eu resolvi fazer como se fosse um hobby, ao mesmo tempo um hobby sério, saca? Não vai ser minha prioridade no dia, minha prioridade no dia são jogos na Unity, com esse meu parceiro aí, tanto que a gente tá montando uma empresa, a gente tá com um plano de montar uma empresa, então vai ser totalmente focado lá, mas, como eu tô com muito tempo vago, resolvi criar esse segundo empreendimento aí, no tempo que der, mas com metas, né? Não fazer um jogo grande, vou continuar o foco de produzir jogos pequenos, porém, agora, vou dar o máximo, esse jogo, esse próximo jogo, cara, vai ser o meu máximo, em termos de tudo, tá? Tudo, música, arte, gameplay, som, história, vai ter tudo no jogo, tudo isso vai ter original, porque vai ser o meu máximo, já que eu tô produzindo ele aos poucos, com calma, sem pressa, entre aspas, mas, assim, com, sendo um projeto secundário, eu vou dar o meu máximo, 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 então chega de falar e vou te mostrar o que que tá sendo esse meu máximo até agora, beleza? Vamos lá. Então, a história de todo artista aqui no Photoshop é começar com canvas cinzas, porque a gente trabalha tanto de dia quanto de noite, então, se a gente começar com canvas branco, a gente fica cego mais rápido, então, te aconselho a começar com canvas cinza, e, cara, pra início, não tá na ordem que eu fui produzindo, mas vou te mostrar o processo de alguns assets que eu montei aqui, pra chegar ao resultado final. Fui criando um tipo que uma, conforme se fosse uma, uma base, pra fazer um jogo top-down. O jogo vai ser top-down, agora não vai ser mais plataforma 2D, vai ser top-down, de estratégia e puzzle. Então, eu vou pegar a estratégia, puzzle, e vou misturar com elementos que eu gosto e, pelas minhas pesquisas, são bem vistos no mercado, que é cartas, atributos por cartas. Isso é bem legal de jogar, eu adoro jogar, por exemplo, e o mercado também gosta. Então, vai ser um jogo top-down, puzzle, estratégia, com cartas, com elementos de cartas, pra dar atributo ao player. Então, vai ser uma complexidade um pouco mais. E aqui, eu já comecei fazendo como se fosse uma, uma base de composição do cenário. Eu queria colocar algo ali em volta da tela, pra não ficar só o foco no tabuleiro. E ter uma, toda uma experiência ali, pra poder imergir mais o jogador. Então, eu comecei fazendo como se fosse essas pedras aqui. Meio que, é meio que uma, uma pedra rochosa, feito magma, entendeu? Ela vai, ela vai se deformando, se deformando ali, entre as outras. E foi a primeira, uma das primeiras coisas que eu pensei, sim, pra fazer de fundo. Porque, em si, eu já tinha o tabuleiro aqui. Pronto, entendeu? Eu coloquei esse tabuleiro aqui, pra mim ter uma noção de como é ficar o jogo. Então, deixando esse tabuleiro aí, dessa cor mesmo que tava, mas não vai ficar assim, eu comecei a trabalhar ali em cima. Aí, montei, o quê? Um asset de tijolinho. Tapar essa parede aqui também, porque eu ia fazer elementos em cima de elementos, pra ter o quê? Camada, pra ter profundidade. E esse, e vou até passar aqui de baixo, ó. Esse tijolinho começou assim, né? Aí, eu já montei depois a base. Com aquela base ali, eu já fui criando aqui uma parede, aqui atrás, entendeu? Porque o personagem, ele vai tá numa torre com elementos de fogo. Então, eu criei essa parede, fogo e sangue, na verdade, né? Daria até um nome interessante. Mas já tem o nome do jogo. E fui pintando, fui botando sombra, fui botando os detalhes. A princípio, eu pensei nisso aqui ser verde, como grama, mas eu fui desenhando. Então, ficou meio que um aspecto de gosma, né? Aí, eu falei, pô, por que não pode ser sangue? Ia ser interessante, ia ser dark, né? Porque esse estúdio novo, vai ter uma pegada dark de jogo. Cara, sei que eu fui fazendo nessa pegada mesmo. De ser algo dark, puxado pro vermelho. Puxado muito, muito, muito pra esse lado de cestar em um ambiente muito perigoso. Então, eu quis passar essa impressão através da paleta de cores, né? Fiz o background, botei um monte de quadradinho, como se fosse abstrato. Mas manchas de sangue abstratas, digamos, né? Coloquei um fundo aqui. Vou tirar agora o quadro pra vocês verem. O grid, né? E botei um fundo pra ser o chão. E daí, cara, eu fui evoluindo. Botei os assets, que seriam os objetos que o personagem vai colidir, né? Não pode passar por aqui. Barris, vai ter barris também. Aí, a grid nova, que é uma grid agora mais escura. Pra não ficar sobressaindo tanto, porque eu achei que tava muito escandaloso. Pro cenário, aquela grid. Aí, coloquei uma grid mais sutil, agora uma grid escura. E fui colocando o que eu tinha feito de campo. Pra entrar aquele muro que teria um efeito de sangue, entendeu? Assim, um muro que parece que aconteceu muitas guerras ali atrás daquele muro ali. Então, seria essa a ideia. E um pouco da interface. Aqui está o ataque do personagem. Quantos ataques ele vai ter por nível, né? Quantos passos ele vai poder dar, porque vai ser um jogo de movimentos limitados. Então, você vai ter que pensar bem. Aqui o ícone de menu. Aqui o nível que você vai estar. E aqui um botão de restart. E você deve estar se perguntando, tá? Mas cadê o jogador? Bom, e aqui está o jogador. Ele foi um asset que eu peguei. Eu não criei do zero esse personagem. Eu peguei um asset e modifiquei algumas cores. Muito acabamento que eu modifiquei nele pra não ficar igual o asset. Mas é um asset gratuito. Então, eu vou dar o crédito ao artista. Porque tem que dar o crédito ao artista, né? Mas eu resolvi pegar o asset em vez de criar um personagem. Porque sem meus pontos fortes e meus pontos fracos. E criar um personagem assim, com essas animações que o asset teve em pixel art, não é um dos meus pontos fortes. Eu sou mais de elementos de cenário. Então, isso pra mim ficou... Tava bem consciente. Eu queria dar o meu melhor onde eu fosse poder dar o meu melhor. Então, eu resolvi pegar um asset pra poder tampar esse, digamos, essa falha. Esse meu lado que eu não sou tão bom. Então, eu peguei um asset, modifiquei cor do cabelo, modifiquei textura, modifiquei... Ele não tava delineado. Eu botei umas bordas nele pra dar um destaque a mais. Botei um efeito de luz por trás. Isso tudo no Photoshop, tá? No Construx. Eu vou tentar emular isso tudo pra poder deixar exatamente como está aqui. Mas esse seria o nosso herói. Uma pegada bem castrovânia. Porque tô querendo passar um ambiente bem gore, bem sanguinário. Porém, não vai ter sangue rolando. Eu quero só passar impressão, entendeu? Mas talvez eu bote umas coisinhas. Não sei. Dá pra decidir nesse aspecto, né? Então, seria exatamente aqui. Já com as cartas aqui, ó. Pra você escolher. Pra te dar os atributos que você pode usar. Quando você quiser. Pra facilitar e ao mesmo tempo bolar uma estratégia melhor pra passar de fase. Porque aqui vocês não tão vendo inimigo. Mas vai ter inimigo no jogo também. E isso tudo aqui foi o concept que eu fiz antes de botar no Construct. Quando eu coloquei no Construct, eu adicionei mais alguns efeitos. Então, eu vou passar pra essa parte agora pra vocês verem. Então, aqui ficou o jogo no Construct. Coloquei, você viu, uma movimentação. Aquelas pedras ali atrás. Que ficaram meio, agora, lava, né? Ficou bem estranho, mas bem esquisito e bem legal ao mesmo tempo. Botei uma vinheta cobrindo a tela. Uma vinheta preta também tá se movendo um pouco. Pra dar uma impressão de sombra. Esse tipo de coisa. Coloquei os assets aqui pra ter uma noção do tamanho dos assets. Os personagens, ó, já tá com colisão. Os personagens já tá se movimentando por grid. Que é o objetivo do jogo. Que é a mecânica do jogo, se movimentar por grid, né? E já temos o inimigo ali no outro canto. Então, aqui eu quis reverter um pouco. Eu quis colocar tudo do personagem vermelho. E tudo do inimigo roxo. Geralmente, a gente põe inimigo vermelho, né? Essa eu quis inverter um pouco. Até porque o personagem tem uma veste vermelha. Então, eu quis aproveitar a roupa dele. E criar um conceito diferente de cor de personagem. Então, seria a borda vermelha por personagem. E borda roxa por inimigo. O roxo também remete à magia. Então, tem toda uma pegada ali por trás. E o objetivo é chegar à porta. Tendo passes limitados, óbvio. Tendo que derrotar seus inimigos no caminho. Pra isso, você vai ter várias armadilhas. Vai ter cartas pra te auxiliar. Vai ter inimigos fortes, inimigos fracos. Então, tem mais camadas de jogo aí pra adicionar. Mas, por enquanto, cara. Já me estendi demais. Esse devlog ficou grande. Mas é isso, cara. Espero que tenham curtido esse novo projeto. Essa é a minha nova estratégia pra esse ano. Foque em jogos na Unity. Com meu parceiro lá no estúdio que a gente tá criando. E no tempo vago, eu vou fazer esse meu projeto aqui do coração. Ao mesmo tempo, pensando também no lado financeiro. Óbvio que não pode deixar. Mas vai ser um projeto que eu vou me soltar aí. Vou fazer coisas que eu gosto. Que é a estratégia de movimento. Que eu gosto também, né? E tentar fazer isso da melhor maneira possível no meu tempo vago. Beleza? Então, cara. Espero que tenham curtido. Muita notícia pra um vídeo só. Mas, se curtir e gosta do conteúdo, cara. Se inscreve no canal pra dar essa moral pra gente. Vamos tentar bater a meta também desse ano. Chegar a mil inscritos aqui, cara. Pra gente abrir um Discord. Eu resolvi deixar essa meta pra gente abrir um Discord. Porque é um trabalhão gerenciar um Discord, cara. Um trabalhão. Porém, agora eu tô com mais tempo. Então, pode ser que se a gente bater essa meta de mil inscritos. A gente abre um Discord com várias. Aí eu vou bolar várias atividades lá, cara. Game Jam. Revisão de capa. Playtest. Vai ter muita coisa legal. Pra gente bater os mil inscritos aí, beleza? Então, até a próxima, cara. Valeu.